É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Mandelão diferencia do sistema oriental Que reto da gringa, lançamento oficial Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela E aí DJs aqui, o terror do Mandela Nós chamamos as queixas pro quarto do janeiro 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 Botando elas pra sentar, em cima do Botando elas pra dançar, em cima do barrafal Botando elas pra sentar, em cima do Botando elas pra dançar, em cima do barrafal Mandelão diferencia do sistema oriental Direto da gringa, lançamento oficial Nós chamamos as queixas pro quarto do janeiro Vai chamar as queixas pro quarto do janeiro Botando elas pra sentar, em cima do barrafal Botando elas pra dançar, em cima do barrafal Botando elas pra sentar, em cima do barrafal Botando elas pra dançar, em cima do barrafal E aí DJs aqui, o dos dos Mandelão Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela O terror do Mandela O terror do Mandela Nós chamamos as queixas pro quarto do janeiro 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 Botando elas pra sentar, em cima do Botando elas pra dançar, em cima do barrafal Botando elas pra sentar, em cima do Mandelão diferenciado, sistema oriental, direto da gringa, lançamento oficial Vai chamar as gueixas pro quarto do general Vai chamar as gueixas pro quarto do general Botando ela pra sentar em cima do pom Botando ela pra dançar em cima do paraf... Música